Música Ai minha cordona, velha gaita de botão Contigo junto em meu braço, sorriu bem de tradição Essa minha cordona velha, eu lertei do velho pai Animo, baileiro e rancho lá na costa do Uruguai Música Ai minha cordona, velha gaita de botão Contigo junto em meu braço, sorriu bem de tradição De uma maneira chorosa, o meu pai cantava assim Já nasceu a sucena e a rosa lá no jardim Música Ai minha cordona, velha gaita de botão Contigo junto em meus braços, sorriu bem de tradição Por isso velha cordona, eu canto e choro contigo No dia da minha morte, te quero no meu jacico Música Ai minha cordona, velha gaita de botão Contigo junto em meu braço, sorriu bem de tradição Eu peço aos meus parentes, eu peço aos meus parentes Vamos finalizando Música 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 Música